Capitalizando, eu falo aqui com você, já sei que você não prenderia Roberto Jefferson, se fosse a autoridade responsável. Não, se ele cometesse um crime em flagrante na minha frente, seria meu dever prender, não é isso ou não? Agora, meu cargo na polícia não é de execução de mandados, não é isso ou não? Eu também não ia fazer execução de mandado, não é isso ou não? Agora, o problema não tá no cara que foi fazer execução de mandado, ele prevaricaria se ele não fosse, não é isso? O problema é toda a estrutura da Polícia Federal, o diretor, as chefias, não é isso? Quando mandaram prender Lula, prenderam Lula ou eles criaram aquela situação de encontrar Lula no sindicato, não sei o que, que ele sabia que ia ter o negócio? Pelo amor de Deus, né? Ou não? Sim, sim, sim. Lula fez igual Roberto Jefferson, pior, porque foi como a gente, não é isso ou não? Bota no moleque, criança no meio, né? Ele não resistiu pra ser preso? Negociou situações inclusive ilegais, não existia nenhuma previsão legal de Lula ficar em prisão 5 estrelas. A Lula nunca ficou um minuto em prisão real, ele ficou num lugar mais luxuoso, seguro, mais ambiente, com ar-condicionado, tudo melhor do que a casa de 99% dos brasileiros, não é isso? É, eu não visitei lá, eu não sei, mas era... Seguranças de previsão legal, então quem ia fazer a segurança dele era a Polícia Federal, mas os caras que eram ligados a ele desde antes, não é isso? Sim. Ah, o próprio, esse cara aí que é presidente da Argentina foi visitar ele na cadeia. Imagina. É, pra pedir dinheiro, né? Quando ele se... Imagina que cadeia é essa, que você despacha líderes internacionais, não é isso? É. Ele raspou a cabeça pra entrar? Não. Pagou corró? Você sabe o que é pagar corró? Não, o que é isso? Você pagar o espaço pra você não morrer. Quando você entra numa cadeia real, o cara vai dizer assim, Aronco, quem vai, você vai botar dinheiro ou vai pagar com o bumbum? Ou você vai botar sua mulher pra dar pra galera? O que é que você prefere? Isso é cadeia real. Não é isso? É pagar o espaço pra você estar lá e você não ser morto. Isso é o corró, não é isso? Isso é cadeia real. Entendi. Galera, o papo aqui vai rodando, vai girando e já vamos pra mais de duas horas de conversa aqui, duas horas e meia. E aí, tem mais alguma pergunta a fazer? Não, acho que merece uma segunda edição, né? Depois, posteriormente, né? Mas é muita coisa pra gente conversar, discutir. É a terceira já, né? Mas, Aron, você concorda que o Brasil com o Lula vai ter um boom aí de popularidade de Lula, de gasto público? Eu não acho não. Eu não acho não. Você acha que vai ter menos gasto público ano que vem? Eu acho que gasto público vai ter. Experdício de dinheiro vai ter. Agora, assim, popularidade eu não sei. Aumento de crédito? Eu não acho. Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que o governo americano, a presidência dos Estados Unidos, o departamento do Estado americano, tinha total interesse na eleição de Lula. Nunca o Estado americano teve tanto interesse na eleição de um presidente do Brasil. Sendo que ele já tinha um presidente vassalo às questões americanas, que o Bolsonaro sempre foi aproximado dos Estados Unidos. E por que eles queriam trocar ele por Lula? Porque eu acho que o que o departamento do Estado americano queria era justamente a gente ter um país dividido, um presidente fraco, e que o Brasil, ele não se desenvolva, né? Você ter realmente essa situação dessa polêmica nas ruas, ter um presidente impopular e gerar o caos no Brasil. Não, mas o Bolsonaro foi o presidente mais fraco da história do Brasil. Mas as ruas estavam calmos e o Brasil vinha numa tendência de grande desenvolvimento. Se Bolsonaro ficasse mais quatro anos, o Brasil ia se desenvolver muito. Eu duvido. E por toda a questão. Se, não, claro, claro, isso é a questão... Você acha que vai ter movimento popular no primeiro ano de governo Lula? Eu duvido. Vai ter nenhum movimento popular realmente. No primeiro dia já está tendo, cara. Vai ser reprimido. Vai ser reprimido. Vai ser reprimido. Isso não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Vai ter grandes movimentos e o Brasil vai ficar muito fraco. O presidente vai ser fraco. Ele ganhou por pouco. Ele nunca enfrentou uma oposição de verdade. Ele enfrentava uma oposição fajuta do PSDB. Que sempre foi fajuta. Eu virava para o meu pai e perguntava. Mas, meu pai, mas por que que José Serra não disse isso no debate? Mas por que que Alckmin não disse, porra, desse negócio desse filho de Lula? Não falou disso? Não falou daquilo? Por que que Bolsonaro não falou da amante lá que levou 45 milhões em cash, as viagens de Lula e tal com a amante, as dezenas de viagens comprovadas carregando milhares, dezenas de milhares de... O cara não falou de dezenas de coisas no debate, as coisas mais pesadas de Lula e não falou, não é isso ou não? Que não estava proibido. O STF não proibiu de falar da Rosemary Noronha. Rosemary Noronha foi gravada, apareceu no Fantástico, dizendo, você quer ser ministro? Diga o que você quer ser? Você que me pague que vou aparecer sua nomeação amanhã no Diário Oficial. Ela não apareceu isso no Fantástico? Ele falou da Rosemary Noronha no debate? A Rosemary Noronha, o garotinho, botou o recibo de transporte do carro forte, tipo assim, eu não lembro o valor exato, acho que era 38 milhões de euros de uma viagem que ela fez com ele pra Portugal. Do carro forte, o garotinho botou na internet o recibo que ela pagou pra transportar 38 milhões de euros do avião presidencial até o banco. Nossa. Ele, o Bolsonaro, falou isso na campanha? O quê? Ah, nas suas viagens, inclusive ele falou, ah, você passou viajando, não é isso? Antes de você ficar gastando com viagem, não é isso? Por que o Bolsonaro não respondeu? Ele não sabe quem foi a Rosemary Noronha? Ele não sabe que a Rosemary Noronha foi gravada, apareceu no Fantástico, leilando o carro do governo federal. Então por que não chegou a falar essas coisas? Você não sabe que a Rosemary nunca ouviu falar? Eu não ouvi não, não entendo. Porque a amante de Lula que viajava com ele, o garotinho botou o recibo que ela transportou, acho que, se não me engano, foi 38 milhões de euros em cash em uma viagem. A mulher viajou acho que 40 vezes com o Lula, não veio o preço de um carro. Eu acho que falar dos 18 milhões de imposto que devia pra Receita Federal era mais palpável, porque isso aí tá na cara. Eu acho que falar... Tem o recibo na internet, o garotinho botou o recibo, 38 milhões de em cash. Eu acho que falar dos 10 milhões que estavam na conta de Marisa, a previdência era mais relevante. O esfolio de Marisa? O esfolio de Marisa? Esse tipo de coisa, entendeu? Não, mas rapaz, a amante é pior. A mulher ter 10 milhões é mais grave ou a amante leva no avião presidencial 35 milhões de euros, não é isso? Mas o STF não permitia falar nada, tinha censura de tudo, a gente nunca viu essa censura, cara. Rapaz, eu censurava. Eu acredito que não terá uma oposição, nunca mais haverá uma oposição política relevante. Nós vivemos um estado de exceção. Não é eleição, o PT vai ganhar todas as eleições nos próximos 20, 30 anos, até não existir mais a república. Acabou. O judiciário é deles, os sindicatos são deles. Acabou. Se você quiser fazer alguma oposição real, é desinvestível. E quem detesta, vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Vai ser cortado. Você vai perder concurso, você vai responder processo, falta um processo de coisa que você nunca nem pisou, como eu já respondi. Vai acabar com sua vida. Pra nada. Protestar não faz diferença nenhuma. Em estado de exceção, os únicos protestos relevantes, os únicos votos relevantes, é com os pés ou com armas. Ou você tá disposto a matar e morrer, e eu não recomendo isso, ou você tem que desinvestir. E o que você acha de Jerônimo aqui no governo pra Bahia? E entre ele e Neto, o que você acha? Rapaz, Jerônimo é um Dilmo, velho. Rapaz, Jerônimo é um Dilmo. Rapaz, o cara... Rapaz, como é que esse cara foi ser professor universitário? É a prova que os concursos são fraudados, velho. Tipo assim, você ouviu o cara cinco ou dez minutos, rapaz, você tem vergonha, velho. Desse cara ser concursado, professor... Ele não é... O pessoal fica dizendo que ele é semi-analfabeto. É tipo assim, ele é professor universitário, ele é professor universitário concursado, não é isso não. Ele foi secretário de educação da Bahia. Rapaz, é um negócio assim que vocês vão conseguir entender, velho. Rui Costa, tipo assim... Você pode até criticar o cara, mas o Costa sabe conjugar verbo, né, velho? Ou não? Em relação a Wagner, Wagner é um cara que sabe falar. Wagner não sabe falar, conjugar verbo, nós, tu, eles, vós, eles. Rapaz, Jerônimo é uma humilhação pra Bahia esse cara ser governador, velho. Agora, o que você vai dizer? Tipo assim, foi o que ele te falou. Ele disputou com quem? Com ninguém, né, velho? A Semineto fez uma campanha séria. A Semineto, a campanha do pai, do avô de Semineto, perderia essa campanha? A campanha do avô de Semineto era mostrar a imagem de gente parindo na porta do hospital, rato, os caras roubando coisa na escola. Era miserável a campanha de Semineto, a Semineto nunca perderia uma campanha dessa. Nunca perderia. Se fosse o caso, ele cortava o cara, mas não perdia, não é isso não. Nunca perderia. O Neto é desprezível, velho. Ele pensou assim, Jerônimo ganhou por W, velho. E outra coisa, e outra coisa. Parte da derrota de Bolsonaro, a culpa também se dá a Semineto nessa questão dele não ter tomado lado, dele ficar em cima do muro a vida inteira. E outra coisa também que eu lhe digo, eu ouvi muita gente dizer uma coisa pra mim. Muita gente chegou lá no escritório falando a seguinte coisa, eu não vou votar em Neto porque aquela cena da pandemia, daquele comerciante implorando, pelo amor de Deus, aquilo ali me marcou, Aron. Qual é o que ele não usou essa campanha? Aquilo ali me marcou, Aron. Então, eu não vou votar em Neto nunca mais porque ele foi editado. Então, me falaram esse tipo de coisa. Quantos Uber nunca botariam em a Semineto porque ele foi contra o Uber três anos e ele nunca chegou na campanha dele pra dizer, eu estou errado, eu nunca mais vou ser contra o Uber. O Uber comigo nunca vai ser tributado porque ele não falou isso numa campanha eleitoral. Ele não fez ninguém, velho. Ninguém. A questão é essa. Essa questão dele fica... Nós estamos aqui, eu tô me doxando aqui, eu tô colocando a minha cara pra morrer, pra ter morte violenta, pra sofrer tortura. Eu tô me vulnerabilizando, pregando esse tipo de coisa, dizendo o que eu faço. Eu tô colocando a mim e a minha família em risco de ser morto e torturado até a morte. Certo? Eu não tenho nada nesse país. A única coisa que eu tenho nesse país é o saldo de meu salário. Qualquer lugar, qualquer coisa, eu ganho mais do que eu ganho na polícia, não é isso? Eu ganho menos de dois mil dólares na polícia. Se eu fosse garçom em qualquer lugar, eu ganho mais do que isso. Se eu ficar em minha casa, é capaz de eu ganhar mais, só de atender telefone e fazer um trade e tal, não sei o que, não é isso? Só de atender, gente, eu ganho mais do que eu ganho na polícia. É a única coisa que eu tenho no país. E eu tô me vulnerabilizando. A vice de ACM Neto, aquela mulher, não tem, pelo menos é o que dizem, um milhão de cabeças de gado? Ela tem ou não tem? Ela tem motivo pra defender o gado dela? Não tem. E por que ela não defendeu? Eu não sei. Agora, se essa galera que tem um patrimônio no país não se defendeu, eles merecem ter patrimônio? Porque durante milhares de anos, a única classe que tinha terra era os nobres. Porque os nobres eram os profissionais em fazer guerra e derramar sangue, não é isso? Inclusive, eles matavam a si próprio, a própria família, não é isso? Infelizmente, onde não há lei? Só existe propriedade imobiliária através da violência. Você não tá disposto a disputar violência, não quer ser bandido, então bicho não investe em estado de exceção. Não vá pra lugar onde vale a pena ser bandido, isso desinvista no país. Se você quer ser comparsa, você quer ser bandido, você quer roubado, vai lá e procure a ditadura, não é isso ou não? É o seu lugar. E qual a diferença você vê entre neto e o avô? Porque o pessoal tem um costume de querer dizer que os dois são... Existe uma degeneração. Que ele é a continuidade do avô. É a continuidade, pelo amor de Deus. O avô já não era o que o bisavô era, não é isso? O português, o Tugo original, era um gênio. Era um gênio, qualquer pessoa que conheceu o Magalhães Neto pessoalmente testemunha isso. Que o português era um fenômeno, um fenômeno intelectual. O filho era menos do que o português. A CM era masculhão, era masculhão do que o pai. Beleza, o cara perdeu uma habilidade e ganhou em outra. Só que cada geração, o que vem diminuindo, não é isso ou não? Como é que o cara, que era a única chance de ser oposição ao PT, quer disputar e ser o PT, tinha política de... Com a CM Neto tinha a secretaria de política gaysista, velho. O cara defendia a cota racista. Como é que um cara quer ser oposição ao PT fazendo isso? Ele acha que ele vai alinhar os votos, sendo contra o PT. Como é que pode isso? Ele vai querer disputar com o comunista original, que ser mais comunista do que ele. Claro que ele vai perder, não é isso ou não? Com certeza. Com certeza. Ele ficou em cima do muro a vida inteira. Ele foi um cara que se enfraqueceu. Pois é. Se enfraqueceu. Provavelmente, deve ter ocorrido um acordo aí para o PT botar um candidato escolhido por ele para o governo e o PT escolheu o candidato ao Senado, não é isso? E ele se lascou, não é isso? O ACM e Pai fez um acordo desse com o Lula. Inclusive, os dois cumpriram palavra, não é isso? De um não interferir, o cara não apoiar o cara, o presidente, não é isso? Não apoiar o governador. É complicado, velho. Na Bahia hoje, o problema não é só que o PT ganhou. O problema de Jerônimo não é só que o Jerônimo ganhou. Jerônimo não é um... O governo não se faz com uma pessoa. O governo é um grupo de pessoas, não é isso ou não? Sim. O Jerônimo não vai governar sozinho. Um cara daquele é só um símbolo. É uma Dilma, não é isso ou não? É mentira, é isso? Ele é um cara que vai ser colocado lá e vai ter um monte de pessoas em volta dele que já são as pessoas que não governam atualmente. Isso é mentira ou não? Isso é verdade, não é isso ou não? Perfeito, perfeito. O governo não se faz sozinho. É isso. O governo não se faz sozinho. Quantos desembargadores vão estar lá que não foram indicados pelo PT daqui a quatro anos? Zero. Quantas pessoas no TCU? Todos os órgãos. Quem colocou chefes durante 20 anos vai ter sido o PT. O Estado vai trabalhar 100% e não tem oposição, velho. Tem que ter. Não existe democracia sem alternância de poder. Como é que pode o cara não poder 20, 30 anos, velho? Isso não é democracia. Vai fazer 20 anos. Democracia é a degeneração ainda da República. Não é nem a degeneração, não é isso ou não? Não, isso daí é uma ditadura da democracia. É a degeneração da degeneração. É a chamada demagogia, a degeneração da democracia. Agora os caras estão aí há 16 anos, a Bahia é pior em crime. Você deve saber bem dessa parte aí. Pior em saúde, pior em educação, pior em tudo. Perdendo do Rio em crime. A criminalidade na Bahia é volta do Rio de Janeiro. E infelizmente o povo não reconhece isso. É quase o dobro. É quase o dobro do mundo de homicídios. A questão não é que o povo não reconhece. A questão não é essa. A questão é que não existe oposição. Não existe oposição. A C.M. Neto ofereceu alguma alternativa. Ele falou, por exemplo, o pessoal da Rocinha de baixo meteu tiro em grávida no Porto da Barra, matou o cara dentro do McDonald's no fim de semana, na fenda das crianças ali. Os caras arrepiaram, o cara atirando em gente, passando ali na... Como é o nome da Contorno? Na Contorno. Como é o nome daquele lugar ali? Na Caracolândia ali. Como é o nome daquele lugar ali? Não sei o que lá. Gamboa de baixo. Gamboa. Rapaz, se a C.M. Neto chegasse na televisão e dissesse assim, olha, esses caras... Eu vou acabar com o Gamboa de baixo. Esse lugar vai deixar de existir. Se você me eleger, eu vou acabar com esses caras, como exemplo, que ninguém fica dando tiro ao Léo em gente inocente, que ninguém fica mais no Porto da Barra fazer arrastando a tiro de mulher grávida. O velho iria falar isso. O velho falaria isso. O velho falaria isso. Vem cá. O cara do Uber, trabalhador. Me iria dizer, rapaz, se eu sentir firmeza nesse cara, ele vai dar testa. Agora, Bolsonaro... Rapaz, Bolsonaro fez o quê para combater o crime? Absolutamente nada. Aí ele nomeou criminosos. Ele botou o cunhado do principal operador do Mensalão pra ele ir na caixa, velho. Tipo assim, o cara só nomeou bandido e comunista, velho, e positivista, escória da humanidade. Tipo assim, a C.M. Neto prometeu o quê pra reduzir o crime na Bahia? Pelo amor de Deus. Ele botou a real lá. Ele botou como é que tá a educação, a putaria dentro da escola. Ele botou isso. Ele disse que ia ser contra a viadagem, putaria, gaysismo, negrismo na escola. Ele falou nada, velho. O cara comparsa da bolha das políticas do PT. Eu botei a C.M. Neto, o cara quer competir com o PT, que é mais petista, velho. Ou não? É, não dá. O primordial é ele. Eles têm experiência de fazer isso, né? Não, e eles têm patrimônio. Você vai dizer que a Ana Coelho e a C.M. Neto não têm patrimônio no Brasil pra defender? Eles são os maiores perdedores do que os caras destruíram o Brasil. Você acha... A gente vai ser perseguido? O máximo que vai acontecer é chegar um oficial de justiça em sua casa, você pegar suas coisas e ir embora do país. Você vai levar tudo que você tem. Você acha que a C.M. Neto e a Ana Coelho tiram tudo que eles têm no país? Hein? Esses caras têm muito mais a perder do que a gente. E eles estão arriscando muito menos, não é isso ou não? Total. Justamente por isso. O quê? Justamente por isso. Se eu tenho muito a perder, eu não vou me arriscar tanto. Ele tem a perder o outro cara ganhando, não é isso ou não? Ele perdendo o poder, ele perde tudo, ele tinha que dar mais o gás pra... Não é isso ou não? É, mas no fundo... No fundo esse porra não perde muito, não. Tem muita coisa aí. Os opositores de Maduro não perderam nada, né? Ficou todo mundo de boa lá, né? É, acho que ninguém espera que aqui chegue esse extremo. Os maiores erros da história da humanidade e a maioria das pessoas nasceram por excesso de confiança, é o vai que dá, não é isso? O vai que dá, meu irmão, as coxas geralmente dão merda, não é isso ou não? A maioria das pessoas no mundo nasceram por causa de excesso de confiança, não é isso? Aron ali, ó, nunca vai acontecer comigo, eu nem considero essa possibilidade, não tem jairinho certo em minha casa, não é isso ou não? O quê? Não é não? Com certeza. Lá em casa não tem não. Lá em casa não tem não, porque lá em casa é de outra época. Não é dessa época degenerada da agora, certo? Então, a gente está livre desse risco. Pessoal, quero agradecer aqui pela participação de vocês, papo hoje foi ótimo. Galera, vocês estão acompanhando aí até agora, se não se inscreveram no canal, se inscreva, todo episódio nosso, a gente está sempre trazendo alguém bacana aqui, cada um na sua área, na sua expertise, sempre com alguém relevante da sua cena, beleza? Renato, mais uma vez, brigadão aqui pela participação, velho, você sempre trazendo esse mundo de informação para a gente, e sempre com essa alegria e diversão, que é fenomenal, não à toa você ter tanto fã, não é seguidor, é fã mesmo aqui. Aaron, obrigado aqui também, velho, por você hoje, está compondo aqui a bancada, sentindo saudade de você aqui vir mais vezes. Com certeza, com certeza. Apareça mais aqui. Valeu, galera, para vocês, que quiserem conhecer o livro do Renato, Renato, onde é que a gente encontra? De graça da internet, pode procurar aí, Bitcoin e Red Pill, tem PDF, tem todos os arquivos de graça. E vende aonde, Renato? Vende no Mercado Livre, 40 contos, vende na Amazon, tem vários sites que vende aí, vende nesses marketplaces aí, vende. Vende na Magazine Luiza, Renato? Rapaz, eu acho que vende, eu acho que vende. Rapaz, a Alana botou, para vender, até em editora religiosa, da Alegrada Católica, pode ir lá, Bitcoin e Red Pill, você vai ver. Pode, o que é a Magazine Luiza mesmo? Eu esqueci agora. A Magazine Luiza que vai ganhar um monte de dinheiro, você não acha não que ela vai, a primeira, são as empresas que mais, a ação, a ação que a parte subiu, mas qual é o nome mesmo da mulher lá? Ah, não lembro mais o nome da mulher não, qual é o nome dela? Deixa eu quieto. Quer saber como é o nome? Vai lá no outro episódio, que nós fizemos com o Renato aqui, que você vai conhecer. Veja lá o final. Se não se inscreveu até agora, se inscreva, curta, compartilha, chama os amigos aí, para assistir isso aqui, manda seus comentários, o que é que vocês acharam desse papo, que com o Renato aqui é sempre papo legal. Valeu galera, até o próximo episódio. Tchau.